Música Olá, bom dia! Agora em Manaus são 9 horas e 55 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. E na noite de ontem um fenômeno deixou muita gente em pânico aqui na capital. O terremoto 7,5 de magnitude que aconteceu na fronteira entre Peru e Brasil foi sentido em várias áreas aqui da capital e em mais dois estados da região norte. Os vídeos feitos pelos alunos mostram faculdades sendo evacuadas, uma no centro e outra no Adrianópolis. Os estudantes do quinto andar dessa faculdade na zona centro-sul sentiram os tremores. Teve correria sim, as pessoas se assustaram, mas o coordenador foi de sala em sala avisando que tinham os abalos sísmicos e todo mundo depois saiu na tranquilidade, todo mundo querendo saber de fato o que aconteceu, procurando em redes sociais. Já os moradores desse prédio de 20 andares que fica aqui na Avenida André Araújo também sentiram o impacto. O local foi evacuado por segurança. Eu estava na minha residência, que eu ia buscar minha esposa e começou a tremer. Eu estava sentado no sofá para fazer a ligação para ir buscá-la e comecei a ter a sensação que eu estava passando mal. Aí eu me levantei para saber se eu estava sentindo alguma coisa e aí parou. Quando eu me sentei de novo, eu senti balançando muito, como se eu estivesse assim. Aí eu abri a porta e percebi que a porta corta fogo, estava balançando também e não tinha vento. Eu senti a cadeira balançando, eu achei que fosse a minha gata, mas não era. Aí eu fui na cozinha, eu falei para minha mãe que estava balançando, ela falou que não sentiu nada. Meu irmão disse que também sentiu, ele sentiu na cama. Aí na hora que eu voltei para o meu quarto, o meu irmão veio junto comigo e o abajur, o Lúcio, estava balançando. Eu não costumo deixar a janela aberta. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 30 chamadas no 193 foram registradas e de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, um terremoto de magnitude 7.5 na região de fronteira entre o Peru e o Brasil foi sentido aqui em Manaus por volta das 6h45 da noite. Os tremores foram sentidos nas zonas oeste, sul, centro, sul e norte de Manaus. Regiões onde concentram um grande número de prédios. Seis cidades do Acre e Rondônia também sentiram impacto. O terremoto aconteceu na cidade de Iberia, na região peruana de Madre Dios, na fronteira com o Brasil, a 1.392 quilômetros distante de Manaus, em linha reta. Ao todo, segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas mais de 100 ocorrências por conta do tremor na capital. A maioria em prédios, mas nem todos os registros foram atendidos. Nesta terça-feira, um artefato explosivo foi arremessado contra o veículo do advogado e candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Amazonas, Euler Carneiro. Os detalhes com o repórter Danilo Alves. Isso mesmo, o artefato explosivo foi arremessado contra o veículo do candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Amazonas, Euler Carneiro, na tarde de ontem. O circuito de câmeras do escritório dele, que fica aqui na rua Atenas, no conjunto Campos Elíseos, na zona centro-oeste de Manaus, registrou um carro preto passando pela rua e arremessando o explosivo. Eu escutei a explosão, foi muito forte, eu desci, fui até o local, verifiquei os estilhaços do artefato e verifiquei que danificou um pouco o farol do meu carro. O candidato não descarta a possibilidade de um atentado em relação às eleições. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia e o pleito para a presidência da Ordem acontece no dia 27 de novembro. Eu volto com você no estúdio. Na tarde dessa terça, um comerciante e um ajudante de pedreiro morreram depois de serem baleados em uma construção na rua Santa Rita, no Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Segundo testemunhas, uma moto e um carro pararam em frente à obra, dois homens desceram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Para a polícia, a suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas. O comerciante foi atingido com oito disparos e morreu no local. O ajudante de pedreiro foi encaminhado para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Ontem nós falamos sobre os impactos da seca no interior. Hoje a gente fala aqui da capital porque todos os meses, 730 toneladas de lixo são jogadas no rio. E na vazante, esse problema se agrava. Um prejuízo para o meio ambiente e para os cofres públicos. Quando as águas se escondem, o rio se transforma em aterro. Quem passa por essas áreas reclama. A gente sente mau cheiro direto aqui nessa área aqui, porque além do garapé, tem muito dejeto e lixo, né? Tem lixeira, mas não usa a lixeira. Aí quando chove, aí vacua, né? Cai tudo aqui. Uma imensidão de lixo cerca as margens da cidade. Por mês, são retiradas 730 toneladas. Uma média de 24 toneladas por dia. Isso só do Rio Negro e seus afluentes. O lixo aqui do 40, um dos maiores garapés da cidade, se destaca. São tantos resíduos que dá até para contar uma história. E quando as águas baixam, o cenário é este. Além da preocupação com a saúde, é claro, há também a questão econômica. Isso porque de janeiro a outubro deste ano, segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, foram gastos mais de um milhão de reais só na retirada de resíduos dos garapés da cidade. Por enquanto, com o número reduzido de chuvas, não há previsão para começar a encher. É o auge da vazante. O Rio Negro tem um volume muito baixo e uma cota também muito baixa. Isso faz com que todos os garapés de Manaus fluam em direção ao Rio Negro e, portanto, também no nível bastante baixo, fazendo com que aflore aqueles sedimentos e material acumulado ao longo de toda a história de Manaus. Mas, apesar de tanto lixo, tem gente que aproveitou a vazante para construir uma moradia. O Denilson fez uma casa flutuante, com restos de madeira, plástico e geladeiras que foram desprezadas no rio. O flutuante demorou cerca de 20 dias para ficar pronto. Ele mora há três meses por aqui e está apreensivo com a primeira cheia. E vai ser minha primeira enchente. Isso aqui foi um mês de eu sair do aluguel. A falta de consciência dos vizinhos com o rio é outra preocupação. Mas, segundo ele, alguns fazem a diferença. Tenta manter limpo. Eu sempre dou uma arrumada, não deixo o pessoal jogar lixo aqui. Sempre peço para ele levar ele lá para cima, para não levar mais um pouco mais para longe. Independente da cheia ou vazante, cuidar das águas do rio é o melhor caminho para evitar a revolta da natureza. Na noite desta terça-feira, órgãos de defesa do consumidor discutiram sobre aumentos consecutivos no preço dos combustíveis aqui na capital. A repórter Laila Pereira traz as informações. Isso mesmo, órgãos de defesa do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública e parlamentares estiveram reunidos. A ideia é encontrar uma maneira para reverter o aumento do preço da gasolina. Segundo o Procon Manaus, a Petrobras fez três reajustes só este ano. Mas os proprietários dos postos de gasolina aqui da cidade já aumentaram o preço quatro vezes. Nós abrimos agora uma interrogação, o porquê da diferenciação desses preços, o porquê de supostas denúncias de adulteração de combustível, supostamente um cartel praticado por um determinado número de postos com relação à precificação e porquê do aumento quatro vezes durante o ano. Uma nova reunião está marcada para quinta-feira à tarde, dessa vez com a presença da Agência Nacional do Petróleo. Volto com você no estúdio. Um projeto social realizado em uma escola no bairro da União coloca na grade curricular Música e Arte. E a cultura amazonense tem atraído a garotada. Bruno tem 19 anos e já terminou o ensino médio. E foi através do projeto na antiga escola que ele aprendeu a gostar das artes. Eu antes não costumava dançar muito. Com o tempo fui adquirindo conhecimentos na dança, tanto na parte teórica como na parte prática. Porque a gente estuda uma história. E com o tempo comecei a adquirir certos conhecimentos. Eu comecei a me movimentar, aprendi bastante coisa. O projeto Encantarte já existe há oito anos e vem transformando a história de alunos da escola municipal Antônio Matias Fernandes. Trabalhar a cultura numa escola municipal é algo bem complicado porque o aluno em si, ele vem cru, ele não conhece essa realidade. Ele não conhece a música amazonense. Hoje o nosso homenageado é o Chico da Silva. Então apresentar o Chico para os alunos, mostrar o quanto ele é importante para a cultura amazonense, leva a nossa música para fora do estado. A nossa cultura, especialmente a cultura do estado amazônico, tem que se estender. Não só essa coisa do consumo, mas também essa coisa de fomentar essa cultura. E a única forma é interagindo. Ao todo, 300 crianças aprendem aqui o sentido de amar a arte. É muito importante e gratificante poder ajudar o projeto da escola. E é uma coisa que eu gosto também de cantar. É muito importante, eu adoro. 10 horas e 4 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri